Encontre uma posição confortável e feche os olhos. Lembre-se que cada vez que você fizer essa meditação, ficará mais fácil e você irá relaxar e entrar no seu estado de manifestação mais rápido. Eu vou iniciar uma contagem regressiva para te ajudar a relaxar. 10, 9, 8, você está ficando cada vez mais relaxado. 7, 6, 5, mais e mais relaxado. 1, 4, 3, mais e mais relaxado. 2, 1, você está se sentindo mais relaxado, muito mais do que antes. Inspire profundamente e ao esperar, leve sua atenção para o topo da sua cabeça. Sinta seu couro cabeludo relaxar. Sinta essa sensação de relaxamento fluir suavemente para baixo. E vamos relaxando cada parte do seu corpo. Relaxe seus olhos. Relaxe sua bochecha. Relaxe seu pescoço. Relaxe seus ombros. Relaxe seus braços e antebraços. Relaxe suas mãos e dedos. Relaxe todo o seu peitoral. Inspire profundamente, visualizando todo o ar entrando no seu pulmão. E ao expirar, sinta como seu pulmão estará mais relaxado. Relaxe todas as suas costas e sua lombar. Respire fundo mais uma vez, enchendo agora todo o seu abdômen de ar. E ao expirar, sinta como essa região estará mais relaxada. Relaxe seu quadril, suas coxas, seus joelhos. Relaxe sua panturrilha, seus pés e os dedos dos pés. Respire profundamente, e leve sua atenção agora para o seu coração. Um dos centros de energia mais poderoso do seu corpo. Agora, visualize uma luz rosa saindo do meio do seu peito e cobrindo todo o seu corpo. Te cobrindo com a energia de um amor puro e verdadeiro. Agora, respire fundo. Respire fundo e ao expirar, imagine que essa luz se expandiu e está cobrindo todo o local aonde você se encontra. Levando amor a todas as pessoas e seres que ali se encontram. Respire fundo mais uma vez, e veja essa luz cobrir toda a sua casa ou prédio. Levando agora, amor a todos que ali estão. Respire fundo e ao soltar, Veja essa luz cobrindo todo o seu bairro. Perceba essa luz expandindo e cobrindo toda a sua cidade. Agora, veja essa luz se expandir e cobrir todo o seu país com essa energia de amor. Perceba agora, essa energia se expandindo e cobrindo todo o planeta Terra. E perceba que você consegue visualizar o planeta Terra, que está conectado a você através de um cordão de luz rosa que sai do seu coração e cobre todo o planeta com essa luz rosa de amor incondicional e puro. Você está agora flutuando em um espaço vazio ao seu redor e você se sente completamente seguro. Leve seu pensamento agora para tudo o que você é grato na sua vida. Focando em pelo menos duas coisas, pessoas ou ocasiões pelo qual você é grato. Coloque outras emoções junto à gratidão, pois as emoções são um dos segredos para a cocriação e manifestação. Vamos agora para o auto-perdão. Pense em uma situação onde você sente que errou ou poderia ter feito outra escolha e que isso te gerou culpa, tristeza, arrependimento ou qualquer outro sentimento que você queira liberar. Agora repita essas palavras eu estava fazendo o melhor que eu poderia com as informações que eu tinha no momento. E eu me perdoo por essa escolha e isso não é mais uma culpa, tristeza ou arrependimento e carrego comigo. Estou livre e perdoado. Eu liberto aqueles envolvidos nessa situação e na primeira oportunidade parei diferente. Agora, respire fundo e ao expirar sinta toda a culpa, dor, ressentimento, raiva, arrependimento sendo liberado do seu corpo. Agora, vamos visualizar o seu futuro. foque no máximo em duas áreas da sua vida que você estará vivendo daqui um ano. Vou te dar um tempo para visualizar esse seu futuro. Não esqueça de colocar as emoções nesse processo, pois é importante. Coloque cores, pessoas, deixe o mais real possível. pode começar. Amém. Amém. Agora, imagine que você está enviando essa visualização do seu futuro para uma força maior e confie que isso chegará até você. Agora, leve sua atenção para quem você é hoje e pense em quem você precisa se tornar hoje para viver essa sua visualização do futuro. Se você visualizou uma vida cheia de amor, pare e pense em quais situações da sua vida hoje falta amor e como você pode trazer mais amor para essas situações. Se foi dinheiro, pense em como você fala e pense sobre o dinheiro hoje e fale de acordo com o que o seu eu futuro estaria falando na sua visualização. Veja quem você precisa se tornar para estar alinhado energeticamente com o seu eu do futuro. o seu eu do futuro Apenas peça para um poder maior te mostrar e trazer para sua consciência padrões que não combinam com a sua versão do futuro que você precisa mudar. Agora volte sua atenção para sua conexão com o planeta Terra. Você continua conectado por um cordão de luz rosa ao planeta Terra. E perceba que agora começa a aparecer uma luz que está envolvendo todo o seu corpo. A cor dessa luz apenas você consegue visualizar. É uma luz do Divino que está te abençoando e abençoando as suas visualizações, suas mudanças, seu perdão e todo o amor enviado. Veja como essa luz pulsa cada vez mais forte ao seu redor. E ela começa a te levar de volta ao planeta Terra. Te levando para o seu país, sua cidade, seu bairro, sua casa ou prédio. E no local onde você se encontra agora, te conectando de volta ao seu corpo físico. Te enviando mais amor, mais paz, mais gratidão, mais ação inspirada e mais poder de realização. Agora, eu vou contar de 1 a 5. E quando eu chegar no 5, vou estalar os dedos. E você irá abrir os olhos e você irá abrir os olhos, se sentindo bem e em saúde perfeita. Se sentindo pronta para ir em direção do seu futuro e se sentindo melhor do que antes. 1, 2, ficando cada vez mais presente. 3, 3, quando eu chegar no 5, vou estalar os dedos e você irá abrir os olhos, se sentindo bem e em saúde perfeita. Se sentindo pronto para ir em direção do seu futuro e melhor do que antes. 4, 5, olhos abertos, se sentindo bem e em saúde perfeita. Se sentindo melhor do que antes. Amém. Amém.